Um homem de 34 anos e uma paraguaia de 37 anos foram flagrados com mais de 5 quilos de cocaína em Presidente Pitácio. Eles viajavam num ônibus que foi abordado na rodovia Raposo Tavares. Os policiais encontraram os tabletes de cocaína no fundo falso de uma mala que a gente está vendo que pertencia ao casal. O homem contou que levaria a droga até a capital paulista. Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Prudente e aguardam a audiência de custódia.